Você tá querendo comércio desse GTA? Fala aí, galera. Hi, digo, Helmy aqui, trazendo mais uma playlist com corridas pé no chão e mais simples. Quem vai escolher? Eu vou escolher, eu não vou escolher. Já que ninguém quer escolher, eu escolho. Muitas escolhas pra essa aqui, Batera. Vamos de... Tuner. Tuner é bom. Eu vou escolher um carro bem ruim no Tuner. E vocês aí por me esperarem, obrigado. De nada, Capra. De nada. De nada. Desculpa os rolês todo aqui, Jesus amado. Não, aí não. Aí não. Não vou desculpar, ninguém vai desculpar. Não, relaxa. Quando eu ganhar, a desculpa vai ser eu ganhando. RT-3000. 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 É um Mazdinha, né? O carro esclarrega, eu acho. Parece com o Mazdinha. Eu já disse que parece com os Mazdinhas, já me corrigiram que não é o Mazdinha. É, eu acho que já. É um Honda S3.000. É um Honda S2.000. É um Honda S2.000. É um Honda S2.000. É um Honda S2.000. Também não. Aí ele olha pro Chad e fala, ah, lembrei, lembrei. O cara acerta duas horas depois. Rapaz, essa tempestade aí, ô, imitando a vida da Elm. É lito, hein? É o Elm mesmo que gosta de tempestade? Tem um que adora. Ih, já não boostei. Colono! Que isso? Colono não boostou. Ele não freia, ele não freia. Tu freia em mim, na verdade, né, cara? É, eu tentei frear bem. Filho, quem botou foi ele. Ah, tá, achei que você falou de mim. Nossa, meu carro já tá fudido. Cuidado, Gabe e Mora. Cabe pro freia. Freiei muito, olha lá. Olha que freia demais. Nossa, não dá pra freia. Eu olhou e falou, que freada. Só não dá. Ah, Jeff, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Vai tomar no cu. Olha o estado no meu carro. Não fui eu. Foi você? O Jeff te jogou pra cima de mim. Não, eu não fui. Não. 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 Esse só veio vindo pra cima de mim. Não, é um carro que não faz curva. Pode que eu não aqueci na primeira playlist. Isso é uma descarna. Ah, não freia. Vai ter terceira hoje, né? Não, é um carro. Vai ter você, não. Nunca tem terceira, filha. Não sei. A terceira playlist é um erro. Sempre foi. Ai, o que foi isso? Ah, mano, é ruim demais. Lindo, Batera. Somos bons demais, Batera. Mano, eu fui olhar puxar. Fala, você é bom demais. Tem que fazer esse áudio. Vou fazer, mas é difícil fazer esse áudio. Meu carro já tá horrível, ele já tá patinando. É, esse é. Ô, Gabe, me espera pra eu não ficar sozinho. Tá, tô esperando, peraí. Obrigado. Mas já tem, ele é bom, parece um grito. Ô, Gabe, cadê você? Eu achei que você tava esperando. Ah, você deu dessa. Ah, que tá de ruim ainda. A cada curva eu tô te esperando. Beleza, não, tá tranquilo, Gabe. É dessas pequenas atividades. O Jeff não freou, não. O Jeff não freou. Eu escutei tudo, tá, cabrão. Fica com remorca. Não é remorca. Vou fechar, Batera. Fica tranquilo, Gabe. Quando eu te ultrapassar, te deixar com a minha poeira. Ah, então, quando eu estou tranquilo, então. Não tem poeira na chuva, ô, cabrão. Tem poeira ou não tem poeira? Ah, tudo mesmo, cabrão. É que eu não aqueci minha poeira, essa parada. A hora que eu tô aquecendo... Precisa de uma playlist pra aquecer, né? E depois de passar o pessoal pra tomar cesta. Mas é que é a segunda, né, Gabe? A famosa. Ah, eu esqueci. Não deu merda aí. Que incrível. É. Vida cobra. Cadê o semi-prolaria? Ai, eu passei lá. Pago pelo patrãozinho, pra fuder os outros. Que isso? Pago pelo patrãozinho é ótimo. Mano, meu carro tá puxando pra direita. Exato, o meu também. Ai, colono foi mal, não foi sem querer. É isso, Batera. Não foi sem querer, porque tá chovendo. Batera, pensa em todas as vezes que ele já te fudeu. Esse é só um retorno. É, mas é que eu não sou rancoroso. Ah, mas tem que ser de vez em quando, Batera. Tem um limite. Ah, tem um limite saudável? Tem um limite saudável? Não sabia, Batera. Caralho, eu não chego nunca. Ih, não perde mais. Eu não chego nunca. É, a vida cobra. Caralho, eu quis perder. Ah, você vai ver, Gabe, na segunda corrida. Foi um acidente. Na segunda playlist. Não acredito em você, Batera. Manda aí no chat do Colono, o acidente do Aldo do Acidente. Foi um acidente. Foi um acidente. Foi um acidente, exato. Pelo visto, ele não acreditou, mas foi. Ele tá mais puto que a Xuxa, Batera. Ele até mutou. Ih, mutou. Ele tá bravo. Ele tá bravo. Ele tá bravo. Ele tá, ele tá. É que foi duas seguidas, né, irmão? Quem tá bravo? O Colono Gamer. Por que, Colono? O que aconteceu? Eu bati nele. Ih. Mas foi sem querer. Ah, mas aí... Lindamente. Girei ele na curva. Mas eu também fui girado, Batera. Acontece. Acontece, justamente. Não foi... Gabe. Na chuva daquela intensidade ainda. Ah, se prepara, Gabe. Se preparar, tá bom. Para. E agora? Senhor Hayashi. Poderia trazer em live os easter eggs dos mapas remaster do ZB do BO3? Você já fez mouse Ae e os de... Caralho, no GTA isso? A de zombies do BO3? E os de B2? Caralho, eu tô fazendo uma playlist pra fazer pedido. Caralho, eu tô fazendo uma playlist pra mandar mensagem, amor. Essa aqui foi esperada. Achei que ia falar easter egg do Joe, do GTA. Quem vai escolher? Eu. Eu. Podão. Táprio. Próxima playlist vai dar. Poderia mandar um saldo. Não, mas já pediram follow no Instagram também. Potente, potente, potente. Já teve essa também. É verdade. Nossa, ele gosta de trovão mesmo, hein? Caralho, viu? Viteado as mensagens. Potente, não é? Um trovão? Só prepara, cara. Vai ser trovão, será? Não vai ser, não. Tá ali, ó. Porque é ruim. É ruim? Não, se for a gente troca. Uhum. Não, não é que é ruim. Vamos de... 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 Dominator GTX. Dominator... Dominator GTX. Yes. 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 Olha embaixo do meu nome, ele, ó. Piloto profissional. Caralho, fala dele. Meu amigo. Aqui tá venceu 132, perdeu 232. Que horrível, Batera. Só isso. É, mas ali diz que eu sou piloto profissional, ué. É isso, ué. Você tem que ver o meu, cadê? É, mano. Se você fazer as contas, é uma por semana. Cadê? Cadê? Toda semana deu a vitória. Não é, não. Não dá, não. Pode fazer a conta aí, gente. Pode fazer aí. Não vai dar uma por... Toda soma tá chovendo? Ele gosta do Helm. Ah, é uma chuva, acho. Foi mal, Gui. Ah, combinou com o dia, né? Cara, que merda. O dia tá chuvoso. Bastante. Ah, vocês tem que agradecer que ele não botou um off-roadzinho. Tá triste, porque ele tá desprolando o que eu tive, né? Colou. Colou no mais novo convidado do Bodão, hein? Ah, é. Ele, o Kadok e o Bodão. Um milho episódio. Um milho episódio dessa semana aí, ó. Que isso? Que isso? Nossa. Decolei, filho. A game foi mal. Nunca decolou na tua vida. Tá de boa, tá de boa. Cerdinha. Pô, podia ter uma corridinha de avião, hein? Não, não. Pelo amor de Deus. Capra, eu gosto. Ele adora. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Agora sai pra lá com essa ponta pontuda. Ponta pontuda. Ó, o bom que esse aqui eu tô aprendendo a virar. Olha só, gostei da corrida tutorial. Ai. Alguém vai invadir o... Ai. Ó, soltei ele, ó. Será que vai pegar alguém? Pegou o quê? Pegou o quê? Eu fui chutado. Eu fui chutado em você pelo Jeff. Eu fui chutado em você pelo Jeff. Colano, vou te contar uma coisa. Tua aposta. Pergunta pro Jeff se ele não me... Ah, tá. Não encostou. Que mentiroso. Opa, foi mal. Mostra o clipe aí pra ele. Se ele não tiver encostado em mim, eu dou 50 subs. Ih. Aí, ó. Colano, dois, 50 subs. Ah, eu sei que eu não vou perder essa aposta. Tem uma resposta. Vai lá, Colano. Pega ele. Pega aí o clipe. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Só tô tentando correr, Jeff. Só tô tentando ter uma corrida. Ai, ai, ai. Nem pediu desculpa. Mas eu não fiz nada. Bateu. 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 Bateu em mim. Sujou lindamente o Jefferson Carneiro ali. Não sujei em nada. Não sujei em mim. Como não? Meu Deus. Que reação batera? Bateu em mim. Bateu em mim. Bateu em mim. Desculpa. Nossa, o Colano vai ficar muito... Nossa, ele parou mesmo. O que você fez, mano? Eu não fiz nada. Pô, o Thiago olha aí, filho. Não tem nada a ver com isso. Thiago editando ao vivo ali. Caralho. Meu Deus. Virou more kart já do UFC. Esse Mario Kart foi bom. Esse Mario Kart foi bom. Ai, que merda. Foi mal, Batera. Mas só tô sobrando pra mim. Não, não. Relaxa, relaxa. Caralho. Foi a terceira vez só nessa corrida. O Rei da Sujeira tá lá disparado na frente. Rei da Sujeira deve ser sim. Reclama pro Jeff, filho. Caralho. Eu tava longe, pai. Que porra é essa? Que porra é essa? É, ué. Que porra é essa sujeira? Caralho. Você me sujou exatamente nessa curva. Foi, exato. Calma aí, Batera. Vai lá. É a última volta já. Baterou. Última volta. Fazia tempo que eu não vi uma baterada. Ih, tô colando ele para. Por isso que eu acho que deveria até mudar o nome. Não. Já falei isso algumas vezes. É. Como não? Ah, justamente. Eu nunca vi uma baterada, mas ninguém tem baterado. Então não tem porque mudar a batera. Ah, sei. Se tivesse alguém baterando sempre, aí talvez desse pra fazer uma readaptação. Uma releitura. Uma releitura do termo, exato. Ah. Caralho. Não chego mais. É, isso aqui não vai ter como. Vai demais. Graças ao Mario Kart. Ai, ai. Meu Deus. Como teve pra mim. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tava só olhando. Ai, ai. Eu vi vários reddits dele te ferrando. Quem? Você? Eu? Nossa, tu viu o do meu azar na corrida do Dig Joy lá? Meu Deus. Vi o seu azar na corrida do Dig Joy. Ah, eu vi isso. Eu vi isso. Ah, é porque eu falei assim. Isso aqui é tipo, é tipo a jogada de crack. Se der certo, mito. God. Se der errado, pipocou. Entendeu? Ai, eu falei. Vamos pro tudo ou nada. Infelizmente. A sujinha que eu fiz em você, eu não consegui jogar pra fora, pô. É muito difícil. Esse carro é muito alto, muito pesado. Dá pra jogar pra fora. Sim, aquele é difícil. Eu não fico sujando das pessoas, entendeu? Entendi. Alô, Colono? Jogada de crack. Tentou o gol ali, cara. Tentei. Manda um áudio aí, gente. Alguém manda um áudio pro Colono? Desse gravado aí. Thiago, tem algum aí? Acho que eu tenho um aqui. Calma aí, deixa eu ver. Eu tenho aqui, deixa eu ver. É esse aqui, ó. Não foi a Mary Jane, Batera? Não foi, dessa vez não foi. Ela não mandou mais, ela tá dormindo agora. A Mary Jane é muito boa. A Mary Jane é velha, né? Agora eu tenho que associar isso, cara. Ela é idosa. Ela é idosa. Tem cinquenta e tantos, né? É, quarenta e pouca. Ela é mais velha que eu, mano. É, quarenta e oito. Batera, você não tem vinte e três? Não. Quem mente a idade aí é outra pessoa. Aliás, quando que vai ter a live sem camisa que você tá devendo? Beleza. Já que não há corridas com cavalo, colocamos os carros dentro desse circuito de terra. Quem vai escolher? Colôno. Colôno que é um Hot Pocket, tá, gente? Hot Pocket? O que é esse desenho? É um Hot Dog. Hot Dogzinho. Opa, hoje. Boa noite. 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 Eu não sei o que tinha o do não, mas o do não a gente tem ido direto. Hoje eu quero ir de... faz muito tempo que não vai de marcha. Sei lá que cor é essa que eu peguei. É, eu peguei uma cor aleatória ali também. Caminho de Brasil, mas não foi proposital. Foi de Suécia, mano. Eu tô o quê? Britânico? Tem alguma... Não, eu sou estadunidense aqui. Eu sou italiano. Tu vai passar por cima dos outros. Essa é a mecânica seguinte. Ligar a luz alta. Eu tô com uma cor aleatória. Não foi pro preto. Não foi pro Suécia, né? Não foi pro querer, não. Não, não foi pro querendo. É Suécia, é Suécia. Que isso? Sai daqui. Tem uma briga aqui, ó. Estados Unidos e Itália. Estados Unidos e Itália. O Japão tá liderando, não é Canadá. Ah, é Japão. Filho, eu não fiz nada por querer. Eu tô só passando. Japão está dizendo que a diversão vai dar certo, hein? Eu não tenho nada a ver com a diversão de vocês. Não vai dar certo, não. Gente, se a gente fizer aqui, ó. O pacto dos quatro países, ninguém passa, hein? É só a gente fechar a pista aqui, ó. Japão, Escócia. Mas já chegou o México aqui. Os Estados Unidos aqui, eu tento fuder a Suécia. Não deu certo. Não, não tentei fuder nada. Vamos, Márcio. Meu Deus do céu. Que porra de cá é esse? Eu sou o que é esse? A Itália ficou pra trás. Eu não fiz nada com ele. Eu não sei que ele tá me caçando. Ai, ai. Olha aí, era um circuito oval mesmo. Ih, mas agora eu tenho... Alguém abre ele. Eu não quero te caçar porque eu não quero ficar puto mais hoje. Eu quero bater em alguém. Vem cá, eu já tô muito puto, eu não quero mais ficar mais... Entendi. Ué, se você bater em mim, eu vou bater em você. Tem a ajuda, né? A gente vai ficar dando desafio, mano. Caralho, que isso, mano. Oi, Gabe. Isso é Brasil. Caralho, a Itália acabou com o Brasil, velho. Meu Deus, sai nada. Eu tô com de salvação. Ah, pra mim não tem graça, cara. Eu vou falar português. Mas você sabe, eu... Não, mano. Na verdade, eu tenho que falar brasileiro. Na verdade, eu chego, eu chego. E você fala em língua comigo. Eu preciso fazer o mesmo, mano. Mas o seu sotaque é muito bom. Muito bom. Muito bom. Eita, o Brasil é muito bom. O meu acento é muito bom. Ok, ok. Muito bom. Obrigado. Eu posso tentar fazer o britânico. Eu preciso de um WhatsApp. Ah, para a porta do... Vai, caralho. Cheers. 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 O que é isso? Nossa, alguém doou muito. Caralho. É... Gabe, Brasil é muito bonito. Brasil é f***. Que isso, que isso? Caralho, é isso? É. O Brasil é f***. É f***. É f***. É f***. Vai, mais à frente. É f***. É f***. Não tem que abrir mais. Fica mais no meio da pista. Give a f***. Caralho, Jeff. Aí é trinta, hein? Give a f***. Tá pagando. Saiu. Vamos, vamos. E os Estados Unidos juntos? Vamos, vamos. Tô devendo bater. Tô devendo meio delícia. Paguei. Eu não consigo te chupar, velho. Nossa, pega por aqui, né? Cara, você é bom. Você fica do meu lado. É que esse carro... Não, vamos de bom. Agora deu, agora deu. Vai, 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 vai. Não precisa chupar. Isso aqui dá pra chegar anyway. Para de fazer isso. Sempre aí no meio dos dois. Eu vi que o... Eu vi que o... Só tu não fazia muito zigue-zague. Eu vi que o colo fez isso com o... O japonês fazia muito fazia igual. Vamos na paz, na paz. Aí, aqui tem um perigo... O Itália chegou à Itália. 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 Deu que você fechou, sua mula. Estados Unidos e Japão também. Ai, o colô é muito ruim, cara. Na paz. Que isso? Ah. Não vem da Guerra Mundial aqui não. Não vem da Guerra Mundial aqui não. Dá pra pegar pra mim na paz. Não sei se é a corrida inteira, mas... Tratado de Tordesilha. Dá pra pegar por dentro, é. Kangaroo. Testa, testa. Tratado de Tordesilha, sou de fora. Pelo amor de Deus. Esse aqui não vai dar, esse aqui não vai dar. Caprio, posso passar? Ah, esse aqui não vai dar. É o Thiago também pulando. Não, é o Colono. Vai dar merda aqui. Ai meu Deus, vai dar muita merda. Vai dar merda aqui, vai dar muita merda. Cara, entrou demais. Calma, foi mal. Caprio, pra esquerda, Caprio. Eu tô tentando. Vai dar um barco aqui no meio agora, a Suíça entrou na ONU também. Suécia, Caprio. Suécia. Suécia. Fica essa Itália aqui, Gil. É o checkpoint de largada, cara. É. Vai Brasil, Gil, Gil. Brasil e a América, Estados Unidos. Nossa. É isso, é isso. Bora, Caprio. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Como? O Brasil é muito horrível. O Vaco? É. Mas aí eu vou ficar atrás. Pega o meu Vaco. E agora ganha mais 10, cara. Tem outra volta? Não, Brasil. Mas vamos. Troca, troca, troca a bateria. Dá uma freadinha e troca. Ih, Caprio. Vamos que dá. Let me pass. Let me pass. Jura, Jeff? Dá, 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 dá. Dá não, cara. Dá não. Eles vão se bater. Você acha que o Colô não vai tocar o Terrumar? Pega a bundinha dele, Caprio. Vou pegar a bundinha dele. O Jeff é um bosta. Ele não tá segurando. Não, tá chegando a Itália e a Irlanda. Não, como é o Colô não? Volta aqui depois. Colô que é Itália sendo que é Irlanda. Não pegou vácuo o suficiente. Não, hein, Caprio. Vem cá. Vem cá. Bate aí. Bate aqui, Caprio. Tô batendo. Quem tá atrás tá pegando o meu, mas não chega. Não tá, não tá pegando não. Vai. Vai, não. Vai, 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 vai. Vai passar, cara. Essa foi boa. Que delícia. Cara, como é que o Colô não ficava? Ele se matava lá atrás e voltava na frente. Alguém me explica isso? Eu não sei. É, o carro pega muito vácuo. É, muito vácuo. Meu Deus, mano. Nossa, o tratado da ONU ali foi violado, velho. Jesus. Foi uma excelente corrida. Muitas críticas sociais, muitas brigas. Tá, silêncio? Cara, você que... Eu tava falando com o Jeff que bateram até agora. Vocês estavam com conversa de vocês aí. Eu quase fiz. Caralho. Eu quase fiz, não. Eu quase fiz a maior lalau de todos os tempos, filho. Se não fosse o checkpoint de largada, eu ia fazer a corrida inteira por dentro, sem precisar tretar com vocês. Mas aquele checkpoint de largada não pega. O de largada não é o grande, aquele. Eu sei que a gente fez um tratado ali de Tordesilhas. Deu tudo certo. Mais ou menos, né? Muito boa a escolha de carro. A Itália não tava gostando muito do tratado, não. Ninguém escolhe carro maior que eu, né, filho? E me vinguei de todo mundo. Agora temos tudo de alma lavada, kitzão. Só vamos. Na sua perspectiva, né, filho? Na minha perspectiva, né, Thiago? Usem carro rápido. Eu lembro do avião lá. Uma sugestão. Que tal chamarem alguns inscritos pra correrem na sexta? Creio que seria uma interação excelente com todos que acompanham vocês. Isso foi apenas uma ideia. Ih, essa ideia é dada desde 2014, talvez? Complicado, meu irmão. Caralho. É, mas é verdade. Não tem como. Como é que a gente vai fazer a seleção? Como é que a gente vai filtrar o que a pessoa vai falar na live de todo mundo? Não dá. É verdade. Completamente sem sentido. É muito arriscado. E problemático. É... Circuitinho. Quem vai escolher? Eu escolho. E me morra. Ahn... Super. Super, ok. Caralho. Caralho, essa é grande, hein? Nove quilômetros. Nove. E o desenho? Não significava muita coisa para ele, né? Hum... Era um R. Qual é o carro? Hã? RE7B. R? É com E? RE7B. RE7B. Depois do R. R. Depois do R. R. É com E? É com E7B. Ih, não vou chegar! Cheguei! Cheguei! Eu acho. Não chegou ali. Nossa, eu não confirmei. Será que foi? Fui! Batei! Nossa senhora! Acabou! Acabou! É, mas eu não consegui tirar a estampa. Tá bom? Podemos correr essa de boa agora, sem zoeira. Corrida da zoeira acabou, gente. Um exótico. E o Raya já pegando a zebrinha ali. Ué. Veloso e furioso o Gabe aqui. Nossa, caiu no bom. Didi... Ah! Já vou a dia! Já vou a dia! Já vi! Nossa, façam! Façam aí! Boa sorte! Calma que vai dar tudo certo! Calma que vai dar tudo certo! Calma que vai dar tudo certo! Vem por baixo e... Nossa, saí errado, cara! É bom demais de eu... Vamos de novo, vamos de novo, Batera! Agora vai! Vou de novo, vou de novo! Gostei? Usado? Agora vai! É que eu saí... Eu saí cedo demais! É que cada carro tem um... Ah! Ih, Batera! Batera! Entrei... Entrei mal, eu ia passar... É que eu entrei mal, Batera! Agora vamos normal, Batera! Agora estragou, Batera! Agora estragou, Batera! Ih, meu... Para de gravar, socorro! Para de gravar! Na próxima volta eu tento, na próxima volta! Ou não é de volta? É de volta, mas é uma volta bem longa! Ai, girou sozinho! Eu tento recuperar! Ai, quase que eu bati... Sabe o que é bem longa também é um hash? O quê? O que é isso, Thiago? O que é isso, Thiago? Ele pegou o checkpoint e vai resetar? Thiago só foi! Ele pegou o checkpoint? Pegou, pegou! Nem fudendo! Não vi o checkpoint! Ele pegou esse todo! O que é? O desse lado aqui? Exato, exato, exato! Vigiu! Vigiu! Me ajuda, me ajuda! Caralho, diabos! Tô nem que eu tinha pensado nisso, velho! Não, é... É, eu pensei... Eu vi o checkpoint e pensei nisso! Eu falei, não vai dar, né? Eu nem olhei, cara! Eu achei que você tinha confundido! Eu achei que era pra virar! Eu nem pensei atenção também! Eu vi o checkpoint e perdi! Eu falei, eu fui lá mesmo! Não tenho! No final das contas! Eu não tenho escuro do Lalau, entendeu? Caralho, ele tá... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Do alto! Cadê o... Cadê o Rayo Lalau? Eu vou segurar! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Cadê o Rayo Lalau? Cadê o Rayo Lalau? Cadê o Rayo Lalau? Tá aí! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu amigo, essa aí foi uma roubada! Eu nunca vi esse é o outro do Lalau! Você é Lalauzada! Vamos spawnar! Grande juiz Lalau! Eu acho que nem sabia que era o Rayo Lalauzada! Eu sou sub! Ah, é! Eu sou sub! Eu fui olhar o chat! Nossa! Eu não sei fazer zebrinha, mano! Ah, não dá pra ler! Só dá pra ler no celular! Não dá pra ler! Exato! Eu vou ter que frear porque ele fica na zebrinha ali, ó! É um monte de zap! Mandaram aí! É só se fazer o zebrinha do outro lado! Cara, muitas curvas, Elm! Por que tanta curva, velho? Nossa, é um monte de reta! Errei o porteiro! Aí! Ah, meu Deus! Ih, eu vou ter que ir pro outro lado! Nossa! Que é isso?! Meu, eu não vi que tinha um buraco! Eu tava olhando no porteiro! Mas esse era grande, hein! Eu tava olhando no porteiro! Eu tava focadaço no porteiro, velho! Meu Deus, meu! Meu foco tava todo lá, cara! Olha aí, ó! Quem tá ali, ó! Olha o Lalauz! Eu segurei, né, ué! Segurei! Eu segurei! Sim! Nossa! Que sorteio! Que sorteio! Que sorteio! Calma, calma! Que sorteio! Ai, mano! Que triste! Eu tava muito focado no Gabe fazendo o porteiro ali! Não vai, Tia Rod! Vai, vai, vai! Exótico? Já fiz! Ai, mas passei! Meu Deus, passei! Eu talvez saia muito! Ih! 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 Fiz muito foco! Vou fazer! Vou fazer também! Toma aí! Vamos ver se eu acerto esse! Aí! Aí! Pega o checkpoint! Agora o Thiago vai fazer o mesmo ali, ó! Mas errei! Não! Não consegui sair! Não, não! Todo o cara na frente tem que fazer o exótico! Senão não vale! Não! Tava falando do roubo do checkpoint! Ah! É claro que vão fazer! Eu vou fazer! Não, mas... Tu fez? Não! Não fiz! Vou fazer! Como fazer? Tá liberado! Não, mas não é aqui! Aqui ainda não acabou a corrida, não! Muito Lalão! Não! Antes tinha um que dava pra fazer! Antes de ver! Ah! Mas tem uns que não vale a pena! É que aquele lá corta um caminhão! Nossa senhora! A bateria não vai fazer! Se fizer eu faço! Eu fiz! Na outra já! Eu tava atrás! Não vira da budinha! Ah! Eu fiz! Só eu também não fiz! Eu não fiz também! Eu não fiz também! Vai acho que não faz! Porque ele prefere ganhar corrida! Ele não liga pro futebol! Pô! Sou burro! Tão falando de roubar! Os olhos também! Os olhos também! Os olhos também! Eu achei outro checkpoint! Onde dá pra fazer isso! Não era o exótico! É! Então! Tem dois! Tem dois! Na teoria! Ah! Valeu a pena sim! Eu tô... 4 segundos na frente do Thiago! Porque você me picudou na parede! Também! É! 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 Exato! Também! Também! Tem que erguer o carro! Tem que erguer o carro! O carro subir é o que faz a velocidade! É! É a física! Você tem que fazer a suspensão dele se mexer! Hum... Ele volta pra pista teoricamente que ele pega... Exato! Ele volta mais rápido! Mas por que isso acontece? Fica fantástico! Não! O GTA tem físicas estranhas! Não! Esse é bug! Olha só! Vou te explicar uma parada! Eu acho que isso não é bug não! A parada é a seguinte! Na vida real! O cara quando ele faz a curva numa corrida que a pista é... Se tu pegar a zeta é perto da velocidade! Cara! Espera eu falar cara! Olha só! O Tony Canaan falando disso! Quando ele vai fazer uma ultrapassagem ele vai por fora na curva porque a pista é mais alta! E quando ele entra pra ultrapassar ele vai pra dentro! Porque ele pega o peso do carro e ganha velocidade cara! Na descida! Tá ligado? E aí ele passa o maluco a milhão! Isso no GTA é feito de uma maneira simples! Pra quê? Pra poder você... Você fez também! Eu vi você pegando... Você não resetou porque você não quis! Eu não fiz mano! Ah tá! Eu só peguei o checkpoint! Então! Mas é isso! Resetei! Não! Não é pegar o checkpoint! Pra que que você pegou o checkpoint então? Pra pegar o checkpoint! Para de roubar e na moral! Quando eu vi você pegando o checkpoint eu peguei o checkpoint e resetei! Aí não tem chance de a gente chegar em ninguém mano! Como é que tu tá aqui cara? Eu peguei o checkpoint porque o instinto pegou o checkpoint! Eu errei sim! Olha a vantagem cara! É muita vantagem! Agora a gente tá aqui! Olha isso cara! Eu achei que ia ficar trocando aqui até o fim! Olha ali onde ele já tava! É foda mano! Ele pegou! Eu peguei filhos! Ah! Ué! Se alguém rouba você rouba também! Exatamente! Exatamente! Olha! Concluindo o raciocínio! Essa física aí de vida a vida real funciona no tubo! Tá ligado? Mas a programação do GTA é simples e daí funciona aqui também! Por isso quando você gira no tubo você pega muita velocidade! Exato! Exato! Porque na descida você usa o peso do carro! É a inércia! Exato! Exato! Mas a programação do GTA é muito simples né? Parece aí numa porra de uma elevação de nada ele pega a velocidade! Rouba lá Capri! O que é isso? Muito Lalaus! Eu confesso que eu roubei Gabe Moura mas eu vou até fazer um exótico só pra... Eu achei que tinha ficado... Oh meu Deus! Só pra compensar! Definido que todo mundo ia roubar! Não! Eu nem sei roubar! Eu só achei um checkpoint que consegui roubar! É! Roubável eficiente é um só pô! É! Bom mesmo acho que é um só! O outro pode ser médio talvez! Ou é o do portãozinho lá que é o mais eficiente! Nossa senhora! Passei no limite! Calou aí amiguinho! Você né? Eu não... Eu não falo de mim! Essa volta é gigante né? Agora que eu to parando pra perceber! Volta é gigante! Mas aí como é que não... Vamos ver Gabe! Como é que passou? Será que no teste não roubaram? Pra não arrumar? Ou roubar e deixaram de propósito? Ai! Errei muito cara! Aí ó! Fiz o exótico! Acertei! Eu errei! Também! Ai ai ai! Não precisava ter freado aqui! Deu tudo certo! Ótimo! Faz tempo que não tem uma corrida que força o exótico! Faz tempo! Faz tempo! Ah! Inclusive falando de uma corrida! Com escape ou sem escape? A Camis veio aqui falar que vem aí a terceira playlist dela! Um dia! Ó! Quero ver! Em breve! Em breve! Em breve não! Não pode ser que o em breve é que nem do Caprio né? Não! Não falei que é em breve! Eu falei um dia! Tá! Um dia é o novo em breve? Não! Em breve é em breve! Um dia é qualquer dia na existência dos dias do calendário! Não! Em breve é relativo! Tá! Mas ninguém falou em breve! Eu falei um dia! Tô entendendo! Você tá falando em breve! Tô entendendo! Tô falando que um dia pode ser em breve! Tô entendendo! Não, não! Umidade é tempo e espaço! Mas em breve não é um dia! Um dia pode ser em breve! Mas em breve não é um dia! Mas em breve não é um dia! Todo em breve é um dia! E nem todo um dia é em breve! Em breve pode ser! Em breve pode ser uma hora! Em breve é relativo né? Eu também acho! Em breve pode ser um dia! Pode ser um ano! Pode ser um semestre! Mas aí tem um contexto né? né, porra. O que? O contexto do em breve e do em dia? Pra você saber o em breve, é. Se a gente estiver falando de em dias e você falar em breve, então é nos próximos dias. Se a gente tá falando de anos, algo relacionado a anos, você fala em breve é no próximo ano, no próximo ano. Então ela falou um dia, então a gente tá na escala de avesso. Então na escala de avesso não. Vamo dar o pó agora! Tá um acidente ali Jack, aproveitar. Acidente. Vamo dar o próximo ano. Boa corrida, corrida rápida. Boa corrida. Apesar dos Lalaus. Lalaus, Lalaus. É. Ué, os caras roubaram uma volta e roubei uma volta. Os três primeiros roubam. Eu não roubei, Caprio. Não roubou e ficou em segundo. Não roubei. Fiquei em segundo. Eu roubei. Eu só fiquei em segundo. Fiz exótico, ué. Fiz exótico. Fiz exótico. Eu fiz exótico também. Duas vezes, uma eu errei. Uma pena que eu não acertei, exato. Não acertei nenhuma. Acertei a que importava. É, Elmi. Corrida filler. Vamos admitir que essa foi uma filler. Filler é ótimo. Filler, 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 filler. Foi boa corrida, pô, né? Foi filler. Foi gostosinha. Foi boa, foi boa, mas é que é uma corrida reta, sem futebols. Quer dizer, com reta não, uma corrida... Rápida. Veloz. Uma corrida mais longa. Pra vocês conversarem sobre a vida. Caralho. Mais ainda. Algo que, pelo menos eu, acho mais legal. Talvez pelo fato de acompanhá-los há muito tempo. Não se assustem com o tamanho. É bem veloz, mas tem N quem vai escolher. Ai, meu Deus. Eu quero escolher, por gentileza. Eu não quero super, tá? Eu quero tuner, tuner. Tuner. Pega um carro rápido aí. É oito quilômetros e meio, né? É tão longo assim, não? Nós vamos... Eu não vou escolher o que eu sempre escolho, que é o melhor carro. Ah, mas... Fala só o que você vai escolher, então. Acho que ele vai escolher esse aqui. Eu também acho que ele vai nesse aqui, ó. Vou falar. Eu vou no Calico CTF. Calico CTF. É GTF. É GTF. É GTF. Meu Deus do céu. Não era o que eu achei, Maté. Nossa. Calico GTF. Não, o que eu achei era o... Calma aí. Deixa só. Era o Growler que eu achei. Cara, tem que aumentar o grau mesmo. Não, eu achei que era o Ildo. Ah, o C e o G é só uma perninha que muda, cara. Porra. Uma perninha. O Q e o A também. Também. É verdade. É verdade. O P e o B é uma barriguinha. O C e o C cedilha também. É só um... É verdade. E o D e o... E o... E o... Espera aí. O D é pro lado. O cara não sabe nem o formato das letras. O D é pro lado e o B é pro outro. Vê se não é a barriguinha. Mas aí é o minúsculo. O que? O B com o B. Ah, é. Sim, é. Tô falando das versões maiúsculas. Ai, meu Deus. A gente já pagou tudo. Oh, oh, oh. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem muita NPC com muita NPC. Nossa, ficou. Já paguei todo mundo. Não tem que pagar ninguém, gente. Só pra correr agora aqui, ó. Sem stress. Não, porra. Sempre sobra, né? Caralho, já viu? Sempre. 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 Sempre sobra. Ô, Caprio, não tem nenhuma pra te pagar, Caprio. Caralho. Caralho. Alguém manda 1000 beats aí, gente, que eu rodou. Tô em mim louco. Não tem nenhuma, não, porra. Agora, no PC não, era o Caprio. Se eu tinha alguma pra pagar no Caprio, tá paga, gente. Caprio, eu tô na tua bundinha. Ha, ha, cuidado. Alguém vai elogiar o Caprio, por favor? Não. Não. Não, 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 não. 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 Não tem mais. É o Caprio que tu tá fazendo na tua vida, Caprio. Foi muito um não indignado. Ué, eu perdi o governo. O governo. O governo. Tô desgovernado, pô. Gabe! O NPC quase te sujou ali. É, eu vi. Vambora, Gabe. Conta uma história. Uma história? Era uma vez... Para. Três patinhos. Ah, aquela história... Três patinhos. Três patinhos. Fora fácil. Além das montanhas. O cara é muito veloz! Ah, mas eram seis. Beleza. Eram cinco. Um quatro ficou, aí a mamãe... Podia ter como pegar a vaca e o NPC, né? É, eram cinco patinhos. Eram cinco? Eu acho que era. Tinha um sexto, só que aí foi o primeiro a morrer. Os três eram patinhos, gente. Era os três patatas. Entendeu? Os três eram os três porquinhos. Olha os três patatas. Eita! Quem que voou? Eu errei, eu errei. Tiagoade voou. Eita! Tem um capotando. Boa, o NPC capotando. Ô, meu Deus. Jogou o enemy. Pato malucu! No cu. Pudei o NPC. Nossa, Gabe. Você pode visitar aqui, cara. Tu decolou. Hard de lá, velho. É um carro rápido, eu sei. É! Nossa. Ô, Gabe, dá uma freada aí pra gente ficar perto. Aí sobrou. Não dá. Os NPC não deixam. Não, mas pelo contrário. O Gabe bateu no NPC que você deixou pra ele. Ai, eu não deixei, cara. Eu desviei. Hum. Tem culpa. O bagulho é passar tirando tinta dos NPC que eles derramam. Meu Deus do céu. Ele fica doidão pra quem fica atrás. Exato. Estratégia. Mas surgiu direta! O carro é bom. O carro é bom. O que que tu fez, Thiagoji? Tu é louco? Que isso, batera! Ué, tô passando aqui. Direitinho. É sério que o Gabe passou pra ganhar. É sério, Gabe. Bora, N. É sério, Gabe. É sério, Colô. Vambora. Caraca, bateu no NPC. Não! Nossa senhora. Nossa, perdi a posição. Mais rápido! Fiquei a ser mais dois. Fiquei em dúvida se eu passava pela esquerda ou pela direita, cara. Nossa, mas ela não era tão longa assim. Eu achei que ela fosse maior. Caralho, Gabe. Você ganhou ainda? Ganhei. Aconteceu alguma treta ali atrás que me favoreceu. Muitas tretas. O carro era muito rápido, velho. É, então. Muito boa corrida, Elmi. Uma das melhores, inclusive. E super simples, quem diria, né? Meu Deus. Arroz e feijão. O Colô criticou as retas. Entregou! A diferença é o N, filho. O N é uma coisa importantíssima. Não, velho. Ele entregou um arroz com feijão e linguiça. Maravilhoso. Linguiça. Entendeu? Comida simples e deliciosa. Entendi. Olha, um coração. Entendi. Caralho. Só se for o seu, né? Que isso, batera. Caralho. Caralho. Tu não tem um S2 no peito, né? Calma, gente. Calma, não, não, não. Não, 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 não. Uma corrida do tamanho do Sosete. Aliás, soube não? Valeu por correrem mais uma Elm's Lish. Espero ter gostado. Forte abraço a todos. Quem vai escolher? Eu gostei. Forte abraço. Bodão. Thiago. Eu já escolhi. É... Throach. Ah, não. Lá vem. Throach. Thiago não gosta do Nune, não. Não. Dá cinco voltas, foda-se. Edita ao vivo, Thiago. Aqui, ó. Ixi. Nossa, tem duas. Qual é o Fusca? Qual carro? É... Vagrande. Quê? Vagrande. 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 Putь, Oscar. Tem que ter a risadinha, né? Claro. Tensei até島. Parece um grilo né, Thiago? Parece um gril. Parece um grilo. Um grilo. Parece... Ele é ruim. Ele é do nado. Que isso? Eu nem toquei direito, cara. Eu acho que eu laguei na nela. Tinha um boost, eu não peguei um boost. Talvez tivesse um boost. Seu carro simplesmente rodou na minha frente e de repente... É aí também. Eu tô tentando sair, peguei freio no meu bloco. Eu vi que deu uma lagadinha. São dois freios, é. Caralho, caralho. Nossa, passei. Ai, não passei não. Meu Deus do céu. Eu não sei o que tá fazendo, velho. O que você tá fazendo? Tem uns boost muito fortes. Esse carro não dá pra passar na... Essa é uma corrida fila. Exato. Essa é. Isso é ruim demais. Eu, você se embatendo em mim com tudo. Não pode freiar com esse carro. Não, mano. Nossa, os boosts da direita é mais rápido? É isso aí. Caralho. 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 Tava voltando, Gabe. Desculpa. Nossa, é muito curtinho. O Baterno que tá achando no maninho. Caralho. Eu mandei o Gabe. O Gabriel na garagem, Baterno. Eu achei querer, Gabe. Porque ele tava voltando. Você tá voltando de uma sujinha do Jeff, Baterno. Não, eu vi que tava voltando. É que eu não consegui controlar ele mesmo. Eu achei que eu não ia pegar o freio. Eu também peço, é poder pode, mas é perigoso. Derrubar o que é foda, não pode frear, fazendo uma curva. Isso é uma lógica internacional da manobrabilidade, velho. Meu Deus! Nossa senhora, meu Deus, entrou os dois. Você foi também, você foi também. No oposto de gasolina. Ai, ai. O carro perde o governo muito fácil. Isso aqui pede o governo. Ai, errei, Márcio. Então errou, tá tudo bem. Errei, mas não capscutei. Eu preciso pegar esse aqui, com licença, Batera. Pode pegar. Ó o posto. Com esse vácuo aí. Deu aquela atirada de pé que eu vi, Batera. Seu carro fez... É, pois é, ele dá uma morrida. E, ó. A minha última atinou. Não! Nossa, ficou. Caralho! O que eu não bati nas primeiras voltas, eu bati tudo agora. Vai se fuder. Ui, pega o freio. Ui, tem dois freio. Nossa senhora. Ui, que porra, Jéssica. Tem dois freio, cara. Tem dois freio. Um é lado direito é na frente, o lado esquerdo é atrás. É bom, eu peguei os dois, filho. Exatamente. É como você, Batera. Nossa, eu vi, eu vi, eu vi. Ah, do Batera. Não foi maldade, Batera. Sujou o Batera. Tá bom, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, girei. Não perde mais. Nice. Girou o Batera, maldade. Ah, que babaca. Mano, vai tomar no meu cu. Não, eu perdi uma posição, uma posição. Porque não era três voltas essa bosta. Pior que era, eu aumentei pra cinco. Ah, mano. Pô, mas três voltas foi muito rápido. Eu juro seu, eu fiz três voltas. Praticamente. Mas é rápido. Clim do clim. Ah, os últimos eu errei tudo. Se fosse três voltas. Cabo tem um limite de volta pra fazer limpo. Quando é que vai ter o verdadeiro GP? Ah, velho. Essa aqui era pra QC. Vamos pôr a terceira playlist? GP, verdade. GP. Uma dica aí, criadores. Mas faça um GP de verdade. É que a minha estamina ainda é baixa, entendeu, Gabe? Aí eu gasto toda a minha habilidade no começo. Foi boa, foi boa. Entendi. Não dá pra recuperar a estamina. É um excelente playlist. Entendi. Nossa, passaram rápido. Boa, deixa. Boa, deixa. Eram curtas, né? As duas eram de seis. Deve ter mais uma, né? Podia. É sempre um erro, né? Mas essa foi rápida. Essa aqui foi rápida. Não. O problema é de vocês chegarem cedo. É. Que putasso. É, olha aí, ó. A sanidade dos outros cinco participantes não pode ser perdida. Eu fiquei meio insano mais cedo, mas passou. Não, você quase sempre tá insano. Passou, é ótimo. Quase sempre. Passou. 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 Obrigado.